Estou feliz e estou contente de estar em Ponta de Lima Estou feliz e estou contente Estou feliz e estou contente Dou-vos minha saudação Boa tarde a toda a gente Sigo sempre minhas regras A fazer minhas cantigas Sigo sempre minhas regras Sigo sempre minhas regras Uma saudação especial Aqui para os meus colegas Eu tenho as minhas entregas Eu tenho as minhas entregas Ao toque da concertina Ao toque da concertina Para cantar a desgarrada Sabes que o sol hoje se afina Quero uma salva de palmas Aqui para a Ponte de Lima Um beijinho da Nath Fica um beijinho da Nath Para animar o Arraial Para animar o Arraial Vai ser bonito esta tarde Isto vai ser um festival E aqui para o Ponte de Lima Palmas para a Câmara Municipal Eu também peço igual Eu também peço igual Que por vós tenho estima Eu por vós tenho estima É o meu primeiro beijo Ao povo de Ponte de Lima Eu já tudo entendi Um abraço para a Daniela E um beijinho para a Nath E um beijinho para a Nath E eu nunca saio da linha E para ti Eu não manjame Eu volto a mais a borguinha Ela só pode andar Ela só pode andar do linha Ela só pode andar do linha Ou é o ui feito do sol Ou é o ui feito do sol Mas eu vim a Ponte de Lima Para cantar e dar-o a fome Boa tarde a quem cá vem Boa tarde eu vou fulano Quero uma salva de palmas A todo o povo limiano Esta é bonita terra Esta é bonita terra O mais bonito é quem cá mora O mais bonito é quem cá mora Já saudei os de cá Deixo um abraço para os de fora Um abraço de borguinha Vão começar as brincadeiras Um abraço ao cantador Um beijinho para as cantadeiras Tens sempre boas maneiras Tens sempre boas maneiras E eu de ti nunca me esqueço Eu de ti nunca me esqueço Também dão abraços aos de fora Que os daqui eu já conheço As coisas são mesmo assim Eu gosto de ver a gente E as coisas são mesmo assim Fico contente com as cantadeiras Duas pelas do jardim E ainda fiquem mais feliz Como é que vai ser para mim Isso vamos ver no fim Isso vamos ver no fim A cantar a desgarrada É cantar a desgarrada Pelos vistos quem me calhou Foi aqui este camarada Ele está com muita força Vamos ver se tens pedalada Se não olha Daniel Se não olha Daniel Olha, veja, Deus que te acuda Ainda pedes aos limianos Para te dar uma ajuda Falou bem nesta noite Falou bem nesta noite De grande capacidade Tu ficaste mais contente Porque ela tem menos idade E ela tem menos idade Há flor e há os laços Reste parte a Daniel Ai, se tu cais nos meus braços Com a primeira limpa dela Punha-te todo em pedaços Depois de te ver que é boas sois Não tenhas pena de mim E depois de te ver que é boas sois Depois de te ver que é boas sois Com a pedalada que eu tenho E eu arrebento com os dois E é aqui para o doutor juiz E é aqui para o doutor juiz E não é que seja pelas almas Por participar da cultura Tenho uma salva de palmas Tu deixa-te estar nas calmas Tu deixa-te estar nas calmas Pois estás no alto domingo Pois estás no alto domingo Pedes palmas para o juiz Eu vou pelo mesmo caminho Não te esqueças de pedir palmas Para o nosso amigo preguinho Olha a mim, calhou-me a celeste Olha a mim, calhou-me a celeste A minha ideia no mundo A minha ideia no mundo Já vi que ela está agreste Mas eu doito-lhe adubo Uma coisinha tão boa Ganhou-me a mim o refugio Eu calado digo tudo Eu calado digo tudo O sol está-me a pôr doente O sol está-me a pôr doente Quero mandar um abraço Para o juiz residente Se eu não der conta da Nati Vai ser o meu suplente Mas para já não estou sozinho Ainda não ando de trote Mas para já não estou sozinho O doutor juiz está velhote Se calhar vai fazer falta o preguinho Para todos fica um beijinho Para todos fica um beijinho Isto vai ser um trinta e um Isto vai ser um trinta e um Querem-se todos atirarem Que eu estou a ouvir um zum-zum Que eu já olhei para os três E dos três não faço rum Por isso eu vou-me embora Por isso eu vou-me embora Que para mim vos sois uma praga E dai palmas para a Celeste Que vai cantar que eu mudo braga Espera aí vou-te cantar Espera aí vou-te cantar Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Um dos três se eu fosse a escolher E eu escolhi a preguinho Porque o homem tem e é jeitoso Porque o homem tem e é jeitoso E tem umas ricas barbinhas E por acaso até lhe dá jeito Para fazer umas cozinhas Mas já estão a ficar branquinhas Mas já estão a ficar branquinhas E o diabo é quem me tenta E o diabo é quem me tenta É um enfeito de idade Que o povo atromenta Começou-te a crescer a barriga E a mim engar-te a família Vou do oito ao oitenta Vou do oito ao oitenta Que eu sou uma mente safada E para cantar o desafio Com a tola quejada Eu já olhei para o lado Aproveita-se pouco ou nada Ali está uma trotinete Aqui uma bicicleta empenada É preciso pedalada É preciso pedalada Seja velha ou seja nova Seja velha ou seja nova E nestas ocasiões É que se põem as armas à prova Eu para mim tanto me vale Estou feliz e estou contente Venha a Celeste ou a Nath E para mim é indiferente E eu digo a esta gente E eu digo a esta gente Que eu sou uma mulher honrada Que eu sou uma mulher honrada Tanto a Lívia Celeste ou eu Para ti, ó camarada Tu até aguentavas com mais Mas é cantar à desgarrada Porque com respeito ao resto É zero ou quase nada Ai, eu sou a trotinete Ai, eu sou a trotinete Eu de ti não me desconfio Vais montar na trotinete No fim deste desafio Que eu vou pregar um cabalinho E pego contigo no rio Eu sou a bicicleta E eu sou a bicicleta Anda a dar uma voltinha E anda a dar uma voltinha Para poderes apercear E as águas do rio Lima Depois paramos no meio Que eu vou te partir a espinha Lidão de baixo e dão de cima Lidão de baixo e dão de cima Vou ver o teu defeito Quero ver o teu defeito Como olha a minha portadela O moço fica satisfeito Mas eu levo tudo a eito Mas eu levo tudo a eito Há cristãos e há judeus Há cristãos e há judeus Com a bicicleta da barca Estas são os rolos meus É que se eu montar nela Chegas à barca sem pneus Esta agora é para a trotinete Esta agora é para a trotinete Já vais levar por tabela Olha se queres dar uma volta Ou então uma montadela Se ela me deitar ao rio Aquela menina donzela Olhar eu para não me afogar Agarro-me às boias dela Vamos ficar dois a dois Vamos ficar dois a dois Porque o homem anda louco Me fiz aqui este borguinha Que queria parar um ponto Já sei que não é este amigo E eu corro e dou-te gás É aquele que vai parar Ai vai ser este rapaz Agora vira-te para mim